Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos aqui para promover justiça e não vingança. Aqueles que há muito tempo pregaram a democracia participativa, e o John Petter fala nisso, a democracia participativa e da democracia eleitoral, agora se vê, talvez, usando argumentos eleitorais, trazendo para esta comissão única e exclusivamente o fato de ter sido depositado nas urnas os votos suficientes para ter a chefia do poder maior desta nação. Democracia participativa se faz ao longo do mandato, durante os quatro anos. Por isso é importante observar o que as ruas têm a dizer. Então, nesse momento, não pode jamais um presidente da República, um parlamentar, qualquer que seja, ignorar o que as ruas estão dizendo. Aqui nós não vamos dividir o país. Nós vamos fazer aqui um debate democrático, respaldado tecnicamente, fundamentado juridicamente e, obviamente, com um contexto político. Até porque a política veio muito antes, inclusive, do que o direito. E é isso que nós estamos exercitando aqui, o direito. Todas as instituições, quando utilizam a sua prerrogativa, é legítimo. Mas se esta Casa e o Congresso Nacional usa a sua prerrogativa, aí é colocado em cheque a legitimidade. E talvez nós tenhamos a maior legitimidade possível pelo nosso papel legiferante, pelo nosso poder de elaborar as leis e de fiscalizar as próprias leis. Foi se desconstruindo isso ao longo de anos por uma falta de altivez desse Parlamento. E talvez seja esse o momento uma hora de reafirmarmos de novo o nosso posicionamento como órgão independente. Quando Montesquieu, na sua teoria tripartite, pensou em divisão dos poderes, foi para dividir com a independência, mas que eles tivessem em harmonia. Então, quando um outro poder se sobrepõe ao outro, significa dizer que nós estamos indo de contra o próprio Estado Democrático de Direito. Nós estamos aqui tratando da nossa Constituição. E para chegar onde nós estamos, vamos voltar ao passado. Em 1824, nós tivemos a nossa Constituição Imperial, em que seu artigo 99, ele trazia o chefe maior como sendo um ser inviolável e sagrado. ou seja, não era passível de nenhuma responsabilização. E se nós formos lá para a primeira Constituição inglesa, quando nos iniciou-se o constitucionalismo, se nós formos observar a magna carta, eu propus uma sessão nesta casa para homenagear os 800 anos, esteve aqui o embaixador do Reino Unido, esteve aqui um dos maiores constitucionalistas dos ministros desse país e do planeta, o ministro Gilmar Mendes. E aqui, de forma bem clara, foi destacada a forma como essa Constituição se sobrepôs ao poder absoluto. Ou seja, colocou o rei abaixo das leis. Na época, o rei João. Quando nós vamos a 1891, no seu artigo 53, já elenca o rol de responsabilidade do presidente da República. E aí, recepcionado também pela nossa Constituição de 1988, que está agora no artigo 85. Nós, quando vamos para a legislação complementar, se nós formos analisar os decretos e o trabalho que nós fazemos nesta casa, nós temos historicamente também o Bill of Rights, que foi de um governo de Guilherme de Orand e a Rainha Ana, que apareceu a primeira vez a palavra taxa, imposto. Esse documento consolidou a instituição parlamentarista e a regra de que a arrecadação da Receita Real deveria ser previamente autorizada pelo Parlamento. Ou seja, a Câmara dos Lordes e a Câmara Comum. Pela primeira vez, você paga, mas você cobra. Então, quem está tomando conta do seu dinheiro, tem que, sim, se responsabilizar, se desviar da sua conduta. Com todo respeito ao ministro Zé Eduardo Cardoso, ao qual tem o maior apreço por ter dedicado o seu tempo para ir por diversas vezes ao Estado de Alagoas, enquanto ministro da Justiça, lançou lá o Plano Brasil Mais Seguro. E eu acompanhei toda essa trajetória. E tive a oportunidade, eu era deputado estadual, agora, de nos reencontrarmos, agora, eu como deputado federal. Mas foram utilizados alguns argumentos sofísticos, que não têm muita responsabilidade com a tecnicidade, ou então, mais para confundir do que efetivamente para se explicar. Porque, em nenhuma defesa que foi feita, em nenhum momento, categoricamente, taxativamente, o governo diz, eu não cometi uma fraude fiscal, eu não cometi pedaladas. E, por falar em pedaladas, isso foi o que fizeram com os pés. Imagine quando acabar e descobrirem tudo o que fizeram com as mãos. Esse país tem que ser passado a limpo. Dizem aqui que o presidente Eduardo Cunha não tem autoridade. Fora Cunha, também concordo. E o Fora Renan? Por que o presidente do Congresso Nacional, quando ele, em alguns momentos, em conversas particulares com membros da cúpula do governo, sai ali manobras ou tramas, para que possa, de certa maneira, se perpetuar do poder, é legítimo, é legal, não é golpe. quero ver quando esta matéria chegar no Senado. Porque, se for por manobra, o próprio presidente se livrou de uma cassação, de uma sessão secreta, etc, etc, etc e tal. Então, senhor presidente, o que eu quero demonstrar aqui não está em cheque. Nós não podemos personificar este debate. Nós temos que observar o ordenamento jurídico vigente, e nós temos que observar a lei positivada. Portanto, o que fizeram no artigo 4º da LOA, da Lei Orçamentária Anual, já que o decreto, ele foi posterior ao PLN 5 e anterior à aprovação, isso fica configurado desde já que eles sabiam que não tinha como cumprir com a meta. Então, isso é um crime de mera conduta, obviamente. E quando nós vamos também falar no artigo 11 da Lei 10.59, se você for no artigo 11, você vê lá claramente também na legislação complementar, tipificado ali, ou seja, já está de forma clara e transparente, a responsabilidade do presidente da República. Pois bem, foi dito que o presidente da República teria que confrontar a Constituição de forma grave, gravíssima, quando na verdade isso é um engodo. O presidente da República tem que ter nos seus atos imensuralmente uma conduta transparente, cristalina, ética e honrada com a Constituição. Não pode descumprir uma vírgula, porque senão ele é responsabilizado. então se você vai de contra o artigo 37 que tem os princípios basilares da administração pública, se você vai de contra o artigo 85, se você vai de contra o artigo 167 da Constituição, você está flagrantemente descumprindo a lei maior deste país. O que foi que fizeram com nossos bancos no início da década de 90, nossos bancos estaduais, as pedaladas, quase que acaba esse país. E o risco que esse país e a nação está sendo colocado em risco porque milhares de pessoas oborgaram um poder maior, a sua confiança a alguém que pudesse representar na chefia desta nação. Lamentavelmente, nós não podemos viver com o Procarda, the king of the world, the king of the world, que significa dizer um rei nunca erra. Mas sim, nós temos que viver com the rule of law, que é o império da lei. Então, portanto, todos estão abaixo da lei, inclusive o senhor presidente e a senhora presidenta da República. Nós não podemos aqui sair e deixar de cumprir com o nosso bisté e amanhã, como veio parecer da Procuradoria do PGR, dizer que houve obstrução da justiça, haver uma condenação no Supremo e nós deixarmos de fazer a nossa parte. Já basta o relatório final da CPI da Petrobras, que transformou o maior escândalo desse país e um dos maiores do planeta em nada. virando as costas para a sociedade, desmoralizando essa casa e descadibilizando o próprio Estado democrático de direito. Eu, como jovem, nasci em 87, estava sendo elaborada a nossa Constituição de 88, Ulisses Guimarães, toda a movimentação, e nasci na redemocratização do país. Não acompanhei, talvez, o início da década de 90, ainda muito conturbado, mas nós estamos vivendo um pouco desse momento, a inflação, alta de juros, o desemprego. Nós, jovens, talvez, nós ainda não sentimos na pele, mas eu não quero, pelo que leio, pelo que escuto e, pelo que sei, nós voltemos a viver nesses tempos porque o povo brasileiro não merece. Então, senhor presidente, eu gostaria, com base nesses artigos, as Constituições, elas fazem com que nós tenhamos a consciência tranquila para tomar essa decisão. Eu acho que é a nossa lei maior. Milhares de pensadores, juristas, elaboraram essas leis e sempre colocaram a lei orçamentária, uma peça pública, dinheiro do povo, dinheiro do povo brasileiro, que deve ser minuciosamente publicada, com audiências, com acompanhamento da sociedade. Por isso, talvez, agora, que não queiram democracia participativa, querem afastar uma parcela da população, que é um erro, isso é um erro muito grave, isso é um erro muito grave. Se nós formos levar em consideração, senhor presidente, o número de votos que foi divulgado pelo Estadão ontem e hoje, já são 271, maioria absoluta. Portanto, esse governo já não governa mais. Imaginar um cenário em que a presidente não saia, significaria dizer que os partidos que saíram da base, assim como o PMDB, teriam que recompor a base. E outros partidos, também, que já declararam que são a favor do impeachment, porque acham que esse governo é um governo criminoso. Então, como é que você vai se aliar depois a um governo criminoso? Não é lógico, não é coerente. Se cometeu o crime de responsabilidade, se rasgou a nossa LRF, se rasgou a nossa Constituição, se acabou com a credibilidade que tinha, criou a esperança de milhares de brasileiros, eu acredito que esses partidos mais na frente não vão recompor a base do governo. Portanto, é preocupante o que está acontecendo. O povo já impeachmentou. Eu, como jovem, se Deus me permitir o curso natural da vida, estarei vivo para a história me julgar. Mas me omitir e negligenciar por qualquer coisa que seja, eu deixaria de ser político. porque era muito triste ver partidos políticos, deputados, parlamentares se comportando num fisiologismo toma-lá-da-cá, numa contraprestação totalmente desmoralizante para esta casa. O momento agora é de profunda reflexão. Nós estamos falando do individual, nós estamos falando de mais de 200 milhões de pessoas, nós estamos falando de nação, nós estamos falando de país, nós estamos falando do futuro de todos nós. por isso eu peço que ponha a mão na consciência. O que fizeram com os fundos de pensão, esses jovens que entraram agora na Petrobras, os advogados que entraram agora Funcef, Petros, entre outros fundos de pensão, o duto que foi para a Sete Brasil, isso é coisa escandalosa, presidente. Nenhum lugar do mundo o governo ainda estava de pé. mas, senhor presidente, eu só queria benevolência de mais 30 segundos para concluir. Mandar meu profundo apreço ao meu querido Estado de Alagoas, que me honrou e me otorgou esse mandato, de poder ter sido numa eleição histórica e contra os poderosos dali de Alagoas, ter sido o deputado mais jovem e mais votado no meu Estado. Portanto, contem com o deputado de JHC e Deus abençoe, sobretudo, este grande país e esta grande nação. Muito obrigado.